Alguma música, algumas músicas que ele gravou nesse ano se lembra de algumas quatro 2013, 2014, mas dali até aqui não consegue já contar as músicas porque são muitas Se falar, o número só vai mentir O dia me inspira, e alguém? Muito obrigado, eu sou uma colôndese, eu sou um mundo Ele não se inspira em ninguém, e aquilo que ele aprendeu é mesmo, o que ele traz é para renovar alguma coisa ou trazer alguma novidade para os outros também se inspirarem em ele Vou continuar fazendo perguntas, não fica irritado, Diego A questão é, lá na Zâmbia, nós sabemos que há muitos cantores, em que posição você se colocaria a esses cantores? Na Zâmbia, eu moro a Kakuimbababu, a próxima vez, eu não moro a Sakurihaka, eu moro a Kakuimbabu, seno Ah, eu moro a Kakuimbabu, e 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 eu moro a Kakuimbabu E eu moro a Kakuimbabu, 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 e eu moro a Kakuimbabu Ok, para ele, só se conta de si, agora, com os outros cantores, se contar do número ou a posição que ele ocupa, não tem como lhe enquadrar em alguma posição até o momento Tenho sangra, tem um músico que você gostaria de cantar com a gente, de fazer uma parceria com ele É, Urique godовые são Knombakaaa, e eu moro a Kakuimbabu, e eu moro a Kakuimbabu, e eu moro a Kakuimbabu Eu moro a Kakuimbabu, e quando eu moro a Kakuimbabu Eu moro a Para mim, eu posso cantar rap. Eu mesmo chego fazendo isso assim, porque ele puxou. Então, eu não posso ter dado uma base de música. Eu não poderia para mim mesmo, para a gente não tiver. Eu não posso estudar. E mesmo eu não sei se eu não se dirigir, porque eu fico com o ganho. Eu não sei. Eu também fiz isso, mas eu não sei. Eu também não sei sobre isso. Eu não sei. Ok. Para ele, há muita gente, muitos cantores bons que podem estar com ele fazer um featuring como se diz, uma participação e daquilo que ele vê vai optar por alguma música, por exemplo elaborada e conforme o conteúdo, ele vai olhar nesta música precisa de um cantor X que pode entrar nisso, então procura esse e vai enquadrar e por outro, aquele cantor enquadrar tem que também combinar com o estilo da música que ele está a cantar é por isso que diz que na Zâmbia ainda há bons músicos que podem cantar com ele e fora da Zâmbia, em outros países não tem nenhum cantor que te chame a atenção para fazer uma parceria com ele? Eu fumo a Zâmbia eu fumo a Mafutia e eu fumo a Sakuimba 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 e eu fumo a Mafutia e eu fumo a Mafutia amém e eu fumo ainfida do Sakuimba e eu fumo a Mafutia e eu fumo a Sakuimba que era falso que era angora e eu fumo a Sakuimba e eu fumo a Sakuimba que era o que era e desde meus amigos isso amei Eu acho que é a nossa vida. Eu acho que é que o país não é um planeta que não é um planeta, mas não é um planeta que não é um planeta, mas não é um planeta que não é um planeta. Há muitos fora da Zâmbia que podem também cantar com ele, desde que tenham uma combinação entre a música que ele vai cantar e também o estilo que prefere aquele cantor. Então ele pode optar por ver o cantor e também ver o estilo que ele pode se enquadrar. Pode que forma uma música para então todos os dois cantarem juntos. Jamie, eu tirei uma pergunta que eu não podia deixar. Do tipo, primeiro, tem esposa, né? Tens mulher? Melhor assim para a minha compreensão. Então em todos os próximos, você aproveita quando quiser comer em senhores. E você não quer saber? Você quer saber? O que eu amo a música? Ok, agora... Quando você chegar lá, eu me lembro. Eu quero saber, mas Deus quer saber que eu fiz a empresa. Então eu gostaria de saber. A pergunta é boa, mas ele não gosta que traga a sua vida pessoal para a mídia e, por isso, aqueles que o conhecem e que podem só dizer a verdade. O que acontece é que nós conhecemos alguns famosos, enquanto não é famoso, tem mulher de sofrimento. Mas depois de se tornar famoso, abandona e vai em outras. Por isso que eu fiz essa pergunta. A pergunta é boa. Eu acho que eu, porque eu não tenho certeza que eu não sei. Por isso, quando eu me lembro, eu acho que eu não sei. 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 Eu sei. Eu sei. Eu sei. e ele podem estar juntos a fazer com que a música e ele sejam conhecidos para depois os fãs também conheçam ele e as músicas que ele canta. Jaime, nós estamos no fim, mas estamos quase. A minha pergunta seria, quais são os supermenores se um angolano te contactar para fazer uma parceria? A minha vida é um ativante, pois eu não posso. Não tenho tempo de vergonha mas não tem tempo de vergonha, mas não tem tempo de vergonha. é que eu vou compreender no momento brasileiro. Bem, eu já quero saber que quando eu falo com dor, eu tô com isso tão triste. Eu sempre fiz um número de dados. Eu já fiz um número de dados para mim. Não, eu tô fazendo essa questão. Eu fico na Facebook como se fossem de um grupo de pessoas que gostaram de dizer que o povo está aqui. A gente acha que é um grupo de pessoas que gostaram de dizer que eles não estão aqui, porque eles não estão aqui no seu corpo. Então, o programa de pessoas que gostaram de dizer que não está aqui no seu trabalho. Para ele, quando chegou aqui em Angola, comprou até um cartão SIM e distribuiu ou enviou o seu contato de Angola para que todo aquele que não tinha o seu contato da Zâmbia, naquele número de Angola, pudesse lhe contactar a tempo oportuno para dizer tudo, se podia entrar em contato ou então em parceria com ele, cantar e alguns conseguiram entrar em contato com ele, mas outros não se sabe, se não tinha o número, ninguém se prontificou também para tal Sim, vamos tentar fazer uma publicidade, né, concernente aquilo que Blue Spike acabou de informar para nós para não esquecer, queremos pedir um minuto a ti, é para dizer que Blue Spike já não estará aqui, né, eu penso que não estará aqui mais de 5 dias e ele vai deixar o contato dele, vai deixar o contato Ele aqui, não se ouviu na nossa gravação, estará na barra aqui embaixo, para então quem quiser lhe comunicar, quem quiser fazer uma parceria com ele entra em contato por meio do seu WhatsApp Então, Blue Spike, gostaria de ver quem falou? Então eu preciso pedir uma estrelia com los abogiladores, fazia com seus amigos vou dizer um mais útil Eu nunca pensei em viver em Angola quando estava na Zambia, mas quando chegou em Angola, viu que este lugar é bom para viver e gostou de um dia viver em Angola. Eu nunca pensei em Angola quando estava na Zambia, mas quando estava na Zambia, em Angola. Eu não entendi nada. 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 Se ei fico de um Malloreda e eu não entend righteousness do negócio, Liebe, eu não me torno de um ponto de maná de por causa do negócio. Eu mas fico não, eu acho que tudo isso acontece comigo às Amã, Para ele viver aqui em Angola até pode mudar um pouco a vida por outro, porque as pessoas aqui gostam muito de negócios, a vida de negócios, por isso pensa que se viver, lhe dá uma oportunidade de viver durante dois anos em Angola, quando voltar para Zâmbia podia ainda transformar-se, mudar de vida total, e por isso gosta muito dessas coisas que pode um dia lhe fazer, estar aqui. Você pode nos ensinar a cantar com a minha equipa, dentro desse biz, não está se referendo Sim, eu tenho certeza de que a gente tem que aprender a fazer com a minha equipa, a fazer com a minha equipa, a fazer com a minha equipa. Eu digo quando a minha equipa é muito mais queimba, só que a minha equipa é muito mais queimba, eu tomaria com uma equipa, tipo eu não me pedo alguma coisa, mas eu mesmo me pedo alguma coisa, mas eu mesmo me pedo alguma coisa, mas eu também me pedo alguma coisa que é, tá? Então, se você estiver a aprender isso ainda má, então a palavra má, 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 ele pode ainda vos ensinar a aprender a palavra tá, tá, né? Gente, nós respeitamos e deve saber que aqui agora tem muito espaço, principalmente aqueles que falam a língua, que falam no vale, porque eles têm a possibilidade e a possibilidade de compreender tudo o que você fala nas tuas músicas, mas também só tem aqueles que não falam no vale, gostam muito das tuas músicas por meio de instrumentos, que você faz, eu sei que você é produtor também, já ouvi isso, eu não sei se é, Mas vamos lá, 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 Quando eles trabalham em Climba e eles acabam com a Climba. Eu quero dizer que me amam o meubre, quem é do Climba... é que eu estou falando de Climba. Mas... eu estou falando de Climba, eu estou falando de Climba, isso que estou falando de Climba... que é isso. Ele é tudo, faz as duas coisas, a música, canta e também grava para, então, é DJ, neste caso. Quando alguém quiser fazer uma parceria nesses dois ramos, cantar e também gravar, ele é a pessoa ideal para tratar. Qual é o nome da sua produtora, Diem? O que é o que é o que é? Que é o que é o que é? O que é o que é o que é africano? Em inglês, é que no idioma. A áfrica drum beat, sim, mas o que é 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 o que é? Ah, ok, sua produtora é a África drum beat. que é a sua produtora mas quando está ali já mexendo gosta muito de colocar os seus slogans Ivanga Diemo que significa oiça o Diemo como é que está mexendo neste caso, então são alguns toques que ele usa para a sua música e as outras que grava para outras pessoas nas músicas que eu pelo menos que eu já ouvi já acompanhei já gostei também há uma mistura parece RAP parece TIYANDA e se for ti anda também danças? Comeyoso Ize Parquei aqui Kwatuwa ma vi mué na kwifo an'angéhe kakule rap Kuliweka nowa sinóni vinapu an'angé kachacha kachacha onakua sanga kukina Tiringati Então está a fazer uma coisa útima, porque a gente tem que chegar a Vegas, vamos dar uma coisa. Isso é verdade, claro que não estou usando o museu, então estamos no Rio de Janeiro, então estamos fazendo o Rio de Janeiro, O que é isso de dançar? É um trabalho que está a aprender, e por outro, também, não há outras músicas que ele canta, podem ir lá procurar. Alguma música tem alguns bailarinos, ou dançarinos, como chamamos, tem esse trabalho já de dançar, mas também ele nunca é demais tentar se mexer um pouco quando a atividade é fazer com que o trabalho aconteça. Então, é isso. O que quer dizer que o Jamie sabe dançar, não só cantar, dançar também é mestre? Eu sou a Kaukwimbako, mas não tenho a minha mãe. É verdade. Agora, uma pergunta em segredo. Uma vez que estamos nos dois, quando foste para o Luau, aqui em Angola, arrastaste algumas damas? Sim, eu estou lendo a minha mãe. Eu não estou com o Luau. Eu estou com o Luau e eu estou com o Luau assim. Eu estou com a minha mãe por ela. Eu fiz o Luau e eu. Ele, da forma que é, quando acompanha uma coisa, é só aquela coisa. Não olha, não gosta de olhar, mas outra. Por isso, só acompanha uma coisa e é essa que estava a seguir. Ok, estamos atentos. Agora, Jam, nas tuas músicas, tem aquelas que você seleciona, que você mesmo cantou e gostas? Ou só grava para outras pessoas ouvirem as tuas músicas e você não ouça as mesmas músicas? As músicas que ele canta, ele não tem por que dizer que tem esta que eu gosto e aquela não gosto. Então, de todas as músicas, ele só canta para outras pessoas, canta para as pessoas. Por isso, tem esse trabalho de cantar para outras pessoas. Não tem por que escolher. Também não consegue distinguir a música que gosta e a música que ele não gosta. Então, quando eu fiz um interview, eu fiz um bom. Eu fiz um bom bom, mas eu fiz um bom bom. Quando eu fiz um bom bom, não sabe que tudo isso pode acabar. Então, quando eu fiz um bom bom, você coloca para outra pessoa, para que ele vá. O dia melhor, ela foi muito bom aqui, foi muito bom e na minha parte um desejo de falar comigo pessoalmente. Obrigado por ter me recebido, obrigado por ter vindo para o nosso país aqui agora. Você sempre será bem, bem, bem recebido, sem problemas no mundo. Por intermédio da nossa gravação, dos nossos vídeos, onde você aparece, que é o Remipaco. Você será notificado, você será notificado e nós temos certeza que alguns vão conhecer você por intermédio das nossas gravações. Então você seja bem ou bem, sempre que você decidir, queira Mola, contato, agradeceria muito bastante. Porque bem nós sabemos que amamos suas músicas e também é para nós. Nós temos que fazer isso. 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 Vamos mudar aqui primeiro. Nós temos que fazer isso. Obrigado por assistir 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 E aí eu vi o Remifacto ali Apresentado Corra vai lá para saber Tudo que tem a ver com Alegria da Terra Muito obrigado Muito obrigado a todos que acompanharam nosso vídeo Nós estivemos aqui com E aí eu vi o Quem é ele é o GM Splat Então Não se esqueçam de se inscrever no canal Porque terá mais surpresas Comentem né E ative o sininho das notificações Para não perder nenhum vídeo do canal Quem fala com vocês É o Remifacto E nós terminamos por aqui Fiquem com Deus E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.